Olá amigos do canal 2D Info e Game, aqui quem fala é Daniel Artoni e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Hoje vamos mostrar para vocês como criar um pendrive inicializável do Windows utilizando uma ferramenta bem prática e fácil de utilizar. O nome da ferramenta é Windows USB DVD Download Tool. O nome é meio comprido, mas é bem fácil de utilizar. Então vamos diretamente ao assunto. Vamos abrir aqui o navegador e no Google vamos pesquisar o Windows USB barra DVD. Aí você já pode ver o resultado e pode clicar na primeira opção. E aqui tem o link diretamente do site da Microsoft, certo? Windows USB DVD Download Tool Microsoft Store. Pode clicar nesse primeiro link. Logo aqui em cima tem o menu e tem o nome Installation. Então pode clicar e aqui mais embaixo, no item 1, clique nesse link para abrir a página de download da ferramenta. Eu acredito que essa página seja internacional, então demora um pouco mesmo para carregar. Pode aguardar. selecionar. O site é wudt.codeplex.com. Certo? Quando abrir a página, clique nesse botão com o nome download, nesse botão roxo e já vai abrir a caixa de download com o nome da ferramenta. Pode salvar. É bem pequenininha, só tem dois pontos, alguma coisa, né? Dois mega, menos de três mega. Pode executar a ferramenta. É bem rápido a instalação, não tem pegadinha nenhuma, certo? Só é dar um Next e Install. Lembrando que essa ferramenta utiliza o Net Framework, ok? Então você precisa ter o Net Framework instalado no seu computador. Pronto, a instalação já foi feita e aqui é só clicar em Finish. A ferramenta já está aqui na área de trabalho, certo? Agora você vai precisar de uma ISO do Windows. Essa ferramenta serve para Windows 7, 8, 8.1 e 10, certo? Eu não sei se serve no Vista, no Windows Vista. Eu só testei a partir do 7 até o 10, ok? Então você vai precisar de uma ISO, né? Do sistema operacional que você deseja instalar e de um pendrive, certo? Eu já estou com um pendrive aqui inserido no computador, ok? Esse aqui tem 8GB. Essa ferramenta, eu tenho um pendrive aqui de 16GB da SanDisk que essa ferramenta não reconhece, mas isso é bem raro, mas pode acontecer de um ou outro modelo de pendrive essa ferramenta não reconhecer, ok? Então vamos só abrir aqui a ferramenta, é normal, executar, permitir aqui. Bom, essa é a ferramenta mais simples que eu já vi até hoje para criar um pendrive inicializável com o sistema operacional, certo? Não precisa conhecimento avançado para utilizá-la, não precisa executar comandos no prompt de comando, extrair arquivos de forma mais complicada, não, é muito simples. Você só basta apontar onde estão os arquivos e o pendrive e a ferramenta executa praticamente tudo de forma automática, certo? Na primeira opção aqui, no primeiro passo, 1 de 4, escolha onde está o arquivo ISO, certo? Então vamos aqui em Browse e vamos mostrar a ferramenta onde está a ISO, certo? Essa ferramenta é bem adequada para quem já tem as ISOs ou a ISO do sistema operacional baixada no seu computador, ok? Tem outras opções da própria Microsoft que também pode ser bastante útil para baixar, por exemplo, o Windows 10 mais atual, certo? A Microsoft disponibiliza uma ferramenta também muito boa, que depois até eu posso mostrar para vocês. Essa ferramenta é muito indicada por ser bastante fácil e simples para quem já tem a ISO baixada no computador. Então aqui, eu vou escolher aqui, vou escolher uma ISO do Windows 7, ok? Escolhi aqui a ISO, dou um Next aqui. Agora eu escolho se eu quero criar o disco inicializável no USB device, no dispositivo USB ou no DVD. Eu vou escolher aqui USB device, certo? aqui está o pendrive, certo? O pendrive vai ser formatado, então não deixe nada importante nesse seu pendrive, certo? Aqui pode atualizar a lista do pendrive e begin coping, certo? Clicando aqui, ele informa que o USB, USB, né? Que o pendrive vai ser apagado, certo? Aí só é clicar aqui, Erase USB device. Ele dá mais um aviso dizendo que todos os dados no pendrive serão apagados e clique em sim. Pronto, a partir daí ele está formatando o pendrive e vai começar a copiar os arquivos da ISO, né? Já descompactando da ISO para dentro do pendrive e essa parte demora alguns minutos, né? E vocês vão acompanhando aí. Enquanto isso, pessoal, enquanto a ferramenta aí trabalha, eu quero deixar aqui algumas informações para vocês, né? Que nós ficamos sem postar vídeos por um bom tempo, mas é por conta das nossas tarefas tarefas aqui profissionais, né? Nós consertamos PCs, formatamos, né? E isso leva bastante tempo, né? E às vezes nós não podemos postar vídeos na frequência que nós gostaríamos, certo? Então, vocês não se preocupem que nós estamos aqui firmes e fortes com o canal. Nosso canal está, graças a Deus e graças a vocês também, alcançando a marca de 500 inscritos, né? Está bem próximo e quando alcançarmos os 500 inscritos, vamos ter o sorteio do jogo Euro Truck Simulator 2, ok? Então, estamos lembrados, o jogo já está comprado na Steam, pronto para ser presenteado quando atingirmos a marca de 500 inscritos, ok? Então, nossos inscritos aí já estavam sentindo falta dos nossos vídeos, né? Já comentaram aí cadê os vídeos, mas estamos aqui de volta trazendo esse vídeo para vocês. E estamos aqui para mantermos o canal e continuarmos com as nossas dicas, com as nossas sugestões de informática e levar um pouco de entretenimento, conhecimento para vocês, beleza? Beleza? Então, aí vocês estão vendo a ferramenta sendo executada e a porcentagem ali vai correndo, né? Eu quero deixar uma informação também importante sobre essa ferramenta, é que se você pretende criar um pendrive inicializável, né? Com o sistema operacional Windows de 64 bits, essa ferramenta deve ser instalada ou executada ou executada em um computador que seja de 64 bits também, ok? Se essa ferramenta for executada num computador que está rodando um sistema de 32 bits, essa ferramenta não é capaz de criar um pendrive um pendrive inicializável de 64 bits, ok? Então, se você pretende criar um disco, aliás, um pendrive inicializável de 64 bits, você pode utilizar a ferramenta da Microsoft, que é a ferramenta mais indicada para isso, ok? Então, dado esse aviso aí, aqui, então vamos aguardar aqui a finalização, né? Da criação do pendrive inicializável. Pronto, pessoal! Tudo finalizado com sucesso, depois de alguns minutos, né? E agora você pode fechar aqui a ferramenta e a partir desse momento, você tem duas opções para executar a instalação do sistema operacional. A primeira é a mais simples, né? Executando essa ferramenta, né? Executando aqui o instalador a partir do próprio ambiente do Windows, certo? Clicando aqui nesse ícone, né? Do setup, certo? Permitindo aqui e já vai aparecer a caixa de instalação, né? Do sistema operacional. Essa é a forma mais fácil, né? Mais simples de formatar. A segunda opção exige um pouco mais de conhecimento. Você precisa reiniciar o seu computador e escolher a tecla referente ao boot menu da sua placa-mãe, né? E colocar para inicializar a instalação a partir do pendrive. Isso aí, essa opção exige um pouco mais de conhecimento, ok? Lembrando que em qualquer uma das opções, antes de formatar, você deve, antes de instalar o sistema, você deve fazer backup dos seus arquivos, ok? E é muitíssimo recomendado que você verifique antes de formatar, que você verifique no site do fabricante da sua placa-mãe, verifique se tem os drivers atualizados para o sistema que você está querendo instalar. E se possível, até baixe antes os drivers para outro pendrive, certo? Para evitar qualquer problema, depois de formatar e instalar, né? Para evitar qualquer problema de falta de drivers de rede, né? De internet, de áudio, por exemplo, são os mais comuns, ok? Então, para isso, você baixe o programa CPU-Z e verifique qual é o modelo da sua placa-mãe, né? E vá no site do fabricante, vá no site do fabricante da sua placa-mãe, ok? É só vir aqui, né? No programa CPU-Z e na guia Mindboard, que você pode ver o modelo da sua placa-mãe. Com isso, vá no site do fabricante da sua placa-mãe e veja se tem os drivers disponíveis para o sistema que você está querendo instalar, ok? Para evitar problemas, né? Falta de internet, falta de áudio, ok? Isso é muito importante. E lembre-se também que uma formatação pode acontecer alguns erros, algumas coisas e a pessoa tem que estar disposta e pronta para resolver essas questões que podem acontecer durante uma formatação. Ok, pessoal? O vídeo de hoje é isso. Um grande abraço a todos, queremos agradecer aos nossos canais parceiros e aos nossos inscritos que estão sempre acompanhando o nosso canal e dando aquela força, beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!